Salve Maria! Chegamos ao nosso quinto dia e temos como tema da meditação de hoje As Máximas de Jesus Cristo. Iniciemos com a nossa oração. Estou na página 171 e 173. Oração ao Espírito Santo. Vinde, ó Santo Espírito, as nossas almas visitai. Enchei nossos corações com vossa graça divinal. Vós sois chamado intercessor, o dom de Deus Altíssimo, a fonte viva, o fogo, o amor e a espiritual unção. Sois doador dos sete dons e sois poder na mão do Pai. Por este transmitido a nós, enriqueceis a nossa voz. Iluminai nosso entender, em nós vertei o vosso amor. Com vossa graça eternal, o fraco em nós robustecei, nosso inimigo repeli e dai-nos logo a vossa paz. E tendo um guia como vós, evitaremos todo o mal. Fazem-nos conhecer o Pai e o Filho revelai também. E que de ambos procedeis, fazeis-nos firmemente crer. Glorifiquemos a Deus Pai e ao Filho que ressuscitou. E ao Espírito de Deus por todos sempre. Amém. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedem-nos que no mesmo Espírito conheçamos o que é reto e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Saudação a Nossa Senhora. Ave sempre bela, ó Virgem Mãe de Deus, do alto mar estrela, porta azul dos céus. Novas o anjo traz, ave te saúda. Funda-nos na paz, de Eva o nome muda. Mansidão, pureza, ó Virgem sem igual, dá-nos com presteza e livra-nos do mal. Quebra o gema ao réu e dá aos cegos luz. Dá-nos, Mãe do céu, o que ao céu conduz. Mostra, seres Mãe, faz a nós descer. Quem por nós nascido, quis de ti nascer. Dá-nos, vida pura, um caminho certo. Para quem procura, vê Jesus de perto. Seja ao Pai louvor, ao Cristo também. Ao Consolador igualmente. Amém. Prosseguimos, lendo a leitura do Santo Evangelho, segundo Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 33. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e o caruncho os corroem, e onde os ladrões arrombam e roubam. Mas a juntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem o caruncho corroem, e onde os ladrões não arrombam nem roubam. Pois onde está teu tesouro, aí estará também teu coração. A lâmpada do corpo é o olho, portanto, se teu olho estiver são, todo teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas. Ninguém pode servir a dois senhores. Com efeito, ou odiará um e amará o outro, ou se apegará ao primeiro e desprezará o segundo. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, quanto ao que há vez de comer, nem com o vosso corpo, quanto ao que há vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olhai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem a juntam em celeiros, e, no entanto, vosso Pai Celeste as alimenta. Ora, não valeis vós mais do que elas? Quem dentre vós, com as suas preocupações, pode acrescentar a um só cómodo a duração da sua vida? E com a roupa, por que andais preocupados? Observai os lírios do campo, como crescem e não trabalham e nem fiam. E, no entanto, eu vos asseguro que nem Salomão, em toda sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que existe hoje e amanhã será lançada ao forno, não fará ele muito mais por vós, homens fracos na fé? Por isso, não andeis preocupados, dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou que iremos vestir. De fato, são os gentios que estão à procura de tudo isso. Vosso Pai Celeste sabe que tem desnecessidade de todas essas coisas. Buscai em primeiro lugar seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos preocupeis, portanto, com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã se preocupará consigo mesmo. A cada dia basta o seu mal. Seguimos aqui com a nossa leiturazinha breve do Catecismo da Igreja Católica. As bem-aventuranças traçam a imagem de Cristo e descrevem a sua caridade. Exprimem a vocação dos fiéis, associados à glória da sua paixão e ressurreição. Iluminam as ações e atitudes características da vida cristã. São promessas paradoxais que sustentam a esperança nas tribulações. Anunciam as bênçãos e recompensas já obscuramente adquiridas pelos discípulos. São iniciadas na vida da Virgem Maria e de todos os santos. Bom, estamos aqui utilizando o nosso livro e estamos na página 42. Resolutamente devemos seguir a Jesus, pobre, casto, obediente, manso e humilde de coração. Dócio à vontade do Pai, cheio de fome e sede de santidade, opondo-nos diretamente ao maligno, a exemplo de Maria Santíssima. Procuremos os bens deste mundo, se estes nos forem úteis aos deveres do nosso Estado. Então, aqui é uma inversão daquilo que nós desejamos, como estamos buscando. Primeiramente, devemos buscar o reino de Deus e as outras coisas nos virão por acréscimo. Aqui não nos diz para não fazermos nada para o nosso sustento, para nos cuidarmos, não. Mas, primeiramente, colocarmos Deus, buscarmos Deus e depois as outras coisas em consequência disso. Não são as coisas que devem reger a minha vida e Deus deve ser uma consequência, não. Então, nós devemos colocar Deus no lugar que é dEle, que é o primeiro. Bem-aventurados os pobres de espírito, que imitando a Jesus se despojam das coisas da terra para adquirirem as riquezas do amor de Deus e os bens do céu. Bem-aventurados seremos se com paciência suportarmos as consequências da pobreza e se vivemos desprendidos das próprias posses, mesmo que estas nos sejam permitidas. Nosso Senhor Jesus Cristo tomou a pobreza como um grande bem, escolhendo-a para si e legando-a a todos os seus discípulos. Deus nos deve bastar. Deus basta. Era o lema de São Luís Maria, só Deus basta. E também de tantos outros santos. Deus só. Santa Teresa também, Deus basta. São Luís, só Deus, Deus só. Satisfaçamos-nos com os bens que a sua divina providência nos dá. Desprendamos o coração na abundância. E nas privações sejamos resignados, alegres e agradecidos ao Senhor. A pobreza, quando amada, transforma-se em grande riqueza espiritual, assim afirma São Francisco de Sales. Segundo este mesmo santo, na sua obra Filoteia, Filoteia significa a alma que ama a Deus, Devemos amar o pobre e a pobreza, praticando-a mesmo no meio das riquezas, despojando-nos de parte delas para ajudar o outro. Temos também que ser mais pobres que os pobres, assumindo uma atitude de serviço perante os necessitados, vivendo plenamente a caridade cristã. Então, todos são convidados a ter essa pobreza de espírito. Pobreza de espírito, mesmo tendo muitos bens materiais, mesmo possuindo muitas coisas. Mas aí está a oportunidade de ter caridade com quem não tem. Mas o mais importante aqui está falando da pobreza de espírito. Contra o egoísmo, devemos nos imbuir do Espírito de Jesus, que é de imensa caridade. Desta forma, teremos paciência, benignidade. Não haveremos de ser invejosos, ciumentos, nem movidos por ambições desmedidas e sentimentos de ira. As pessoas bondosas não só alcançarão a felicidade eterna na outra vida, mas já nesta terra gozarão de uma grande paz. Como são queridos de Jesus os que têm um coração manso ao receber toda sorte de ofensas, calúnias e perseguições, não se irritando com aqueles que os maltratam ou injuriam, São Bernardo afirma, E por sua vez, São Francisco de Sales conclui, A mancidão aperfeiçoou o homem nos seus deveres para com a sociedade humana, fazendo-o passar por cima de todo sofrimento. A perfeição da mancidão consegue-se juntamente, juntando a ela a paciência. A perfeição da mancidão consegue-se juntando a ela a paciência. E a paciência se diz que é a virtude dos fortes. Bem-aventurados os que choram e desejam a justiça. Primeiramente choremos os nossos próprios pecados, e depois esforcemos-nos em adquirir as virtudes e nelas perseverar, ao contrário dos mundanos, que atestam não precisarem de conversão e julgam ser exagerado, tudo que ensina a nossa santa religião. Tenhamos, pois, sincera fome e sede de santidade. Aqui é o convite para nos assemelharmos a Jesus Cristo, para buscarmos a nosso Senhor a cada dia, imitando na sua pobreza, na sua mansidão, no seu amor. Como era nosso Senhor? Como Ele reagia? O que Ele fazia? Com o que se preocupava? Quem Ele buscava? Como Ele rezava? Isto tudo nós encontramos nos Evangelhos. Em diversas passagens, vemos como Jesus olhava para as pessoas, como Jesus se compadecia com os necessitados, como Jesus também se indignava quando algo não estava bem, como Jesus acolhia os pecadores, os doentes, os enfermos, os leprosos, como Jesus se colocava diante dos insultos, Jesus, manso e humilde de coração. Nós também somos convidados a termos também o nosso coração manso e humilde. E só conseguiremos isso com a graça de Deus. Só conseguiremos isso se cada vez mais aproximarmos de Jesus, para que Ele se torne tão íntimo de nós, tão íntimo de nós, que a nossa vida será transformada com essa presença constante na nossa vida. Confiemos mais um dia ao Imaculado Coração de Maria e rezemos juntos. Mãe de misericórdia, ajudai-nos a despojarmos-nos totalmente de tudo que nos prende à terra, que nos desapeguemos de nós mesmos, A nossa Diaculatória do dia, Maria Santíssima, dai-nos as lágrimas do arrependimento e dos santos desejos. Louvado seja o coração de Jesus, para sempre no coração de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem Maria. Amém.